Guia para a prosperidade financeira. O segundo guia mais importante é o guia para a prosperidade financeira. Você conhece alguém sem dinheiro que pode ser de grande utilidade para outras pessoas? Por quanto tempo você pode viver sem dinheiro? Você precisa ter dinheiro. Precisa ter consciência do dinheiro. E essa entidade que você constrói por meio desse guia lhe dá uma consciência do dinheiro. Meu guia é tão controlado. No entanto, que ele não faz dinheiro. Meu Deus! Eu não permito isso. Não me permito ser ganancioso. Querer uma quantia exagerada ou pagar muito caro pelo dinheiro que tenho. Pago o suficiente. Mas não muito. Conheço pessoas que pagam caro demais e que também morrem muito jovens por dedicarem esforço excessivo a acumular dinheiro de que não precisam e não conseguem usar. O único propósito é que isso serve a provocar brigas entre seus descendentes depois que você morre. Isso não vai acontecer comigo. Quero o suficiente. Mas não muito. A responsabilidade do meu guia é cuidar para que eu não tenha demais e me fazer parar quando tenho o suficiente. Esse negócio de ganhar dinheiro vira uma espécie de círculo vicioso para muita gente. Você diz, bom, vou ganhar meu primeiro milhão. Depois eu paro. Lembro quando Bing Crosby avisou ao irmão, que era seu empresário, que quando eles ganhassem os primeiros os dólar 50 mil, seria o suficiente e eles parariam. Eles agora ganham mais de uns dólar 1 milhão por ano e ainda se matam trabalhando mais que nunca. Não estou falando de um jeito pejorativo. Bing é meu amigo. E eu o admiro muito. Eu me refiro a todas as pessoas que pagam muito para ter coisas de que não precisam. Essa é uma filosofia que lida com o sucesso econômico. Mas sucesso não exige que você destrua sua vida e morra jovem por tentar ter muito de alguma coisa. Pare quando tiver o suficiente. Faça melhor o uso das coisas que tem agora, em vez de tentar ter muito mais coisas que nem vai usar. Tem uma afirmação maravilhosa na Bíblia. Não vou citar ao pé da letra, mas basicamente ela diz. Nem muito, nem pouco de alguma coisa. Nem muito, nem pouco. Só o suficiente de tudo. Aprender o que é suficiente não é demais. É uma das bênçãos desta filosofia. Ela dá a você uma vida equilibrada. Aprenda por si mesmo o que é suficiente e o que é demais.